Salve galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para o segundo vídeo do dia. O primeiro já saiu foi o mercado da bola, falando sobre Cristiano Ronaldo no Sporting, Gerson no Barcelona, Sancho na mira do Chelsea. Tô falando bastante coisa legal naquele mercado da bola. Se você não viu, vai lá conferir depois desse vídeo que tá bem top. Eu queria já iniciar dando os parabéns ao Empoli, que é o novo campeão da Série B italiana e já está com vaga garantida na Série A da próxima temporada, tá? A equipe realmente tava fazendo uma Série B fantástica. Hoje goleou por 4x0 e foi campeã. Meus parabéns ao Empoli. Eu quero te avisar também que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OnFootball. Lá você escolhe seu time do coração, encontra últimas notícias, vídeos, transferências e muitas coisas mais. Além de também poder assistir Bundesliga e Ligue 1 totalmente de forma gratuita. Faça o download do aplicativo pelo primeiro link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar falando sobre Pedro Raul, que foi vendido pelo Botafogo para o Caxiwa Rei Sol, se eu não me engano, em fevereiro. E agora os valores do negócio foram bloqueados por conta do São Paulo. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas do Botafogo e também a retenção dos valores da venda do atacante Pedro Raul para o Caxiwa Rei Sol. Lembrando que o São Paulo cobra 5 milhões de reais por uma dívida do Botafogo em relação à transferência do atacante Henrique Almeida feita em 2013. O Botafogo, por enquanto, não se pronunciou, pelo menos até o momento que eu vi esse vídeo, não falou nada em relação a isso. Vale a pena lembrar que alguns meses atrás o São Paulo estava tentando comprar o zagueiro Canu e estava oferecendo um valor em dinheiro e também um abatimento dessa dívida. O Botafogo falou que não aceitava, queria receber tudo em bufunfa, tudo em dinheiro. Então o São Paulo ficou bem pé da vida e logo em seguida foi lá e continuou a ação da Justiça em relação a Henrique Almeida. O que agora acabou resultando no bloqueio das contas e também na retenção da venda de Pedro Raul. Lembrando que o Botafogo passa por uma grave situação financeira e isso daí só piora ainda mais. E o Adriano Imperador, um dos ídolos do futebol aqui no Brasil, vai ganhar uma homenagem lá na calçada da fama do Maracanã. E ele quando soube disso ficou simplesmente emocionado demais, né? E vale a pena lembrar que ele merece estar nessa calçada da fama que já tem Pelé, Garrincha, Zagallo, Ademir Menezes, Vavá, Rivelino, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Zico, Roberto Dinamite e outros jogadores mais. Assim que o Adriano Imperador recebeu aí a notícia, ele postou uma foto no Instagram escrito o seguinte Quando eu recebi a notícia do fato que vou botar meu pezinho no Maracanã, é verdade, obrigado por tudo. Estou super emocionado e isso sempre foi meu sonho. Gostaria que meu pai estivesse aqui pra ver isso. Então como eu falei, realmente o Adriano Imperador merece estar nessa calçada da fama. Lembrando que o evento ainda não tem data marcada, tá? A ideia é esperar o retorno do público nos estádios e aí sim vai ser marcado esse evento pra ele poder marcar o pé dele lá na calçada da fama. Agora eu te peço um momentinho pra dar aquela moral pra mim. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre ser notificado quando sair algum vídeo novo aqui no canal, beleza? Pra você não perder nenhum lance, nenhuma notícia. Eu vou te falar agora em relação a Messi, que é gente como a gente, mano. Mandou um churrascão brabo na última segunda-feira, chamou os companheiros de elenco e vai levar uma multa lá do governo catalão. Pessoal falar que essa multa vai custar muito caro pra ele porque vai ser no valor de 60 mil euros, mas convenhamos, né? 60 mil euros pra gente é absurdamente caro pra c... Mas pra Messi, sinceramente, essa multa deve ser uma hora de treino pra ele, tá? O pessoal tá colocando aí que é super caro, o governo catalão, né? O pessoal da Espanha mesmo falando que é uma multa muito absurda, tudo isso, mas como eu falei, não deve custar nenhuma hora de treino, tá? Essa multa é por conta que ele quebrou os protocolos do Covid-19, né, galera? O protocolo lá na Espanha estabelece que não pode estar reunida mais de seis pessoas que não sejam do mesmo convívio familiar. Ainda que o churrasco de Messi tenha sido ao ar livre e em mesas de seis, segundo o diário espanhol ABC, o governo catalão vai sim multá-lo em 60 mil euros. O que aqui no Brasil daria cerca de 392 mil reais. O intuito de Messi com o churrasco é dar uma relaxada nos companheiros, principalmente porque no final de semana tem um confronto aí muito importante, né? Vai jogar contra o Atlético de Madrid, que é o atual líder da La Liga, e é o jogo de vida ou morte, aquele famoso jogo de seis pontos. Olha, quando eu falo em relação ao valor da multa de Messi é baixo, eu não estou menosprezando o valor, tá? É simplesmente caro pra caramba, né? 400 mil reais. Como eu falei pra vocês, isso daí ele deve ganhar por uma hora de treino. Então essa multa, Messi não vai nem sentir. E hoje tivemos a volta da semifinal da Liga dos Campeões, onde o Manchester City recebeu o Paris Saint-Germain lá no nevado gramado do Etihad Stadium. A equipe de Pep Guardiola dominou o time francês os 90 minutos, pelo menos na minha opinião. A parte tática estava muito superior, o meio campo, os passes, a calma que o City estava tendo no jogo era muito superior à da equipe de Maurício Pochettino. Lembrando que o time do Paris Saint-Germain tinha perdido o primeiro jogo por 2x1, então tinha que ir pra cima mesmo, tá? Mas isso daí acabou não acontecendo. O Paris Saint-Germain mal chutou no gol de Ederson, não colocou muita pressão, sem ser uma bola de Marquinhos no primeiro tempo, que foi na trave. E depois uma de Di Maria também, que acabou mandando pra fora. O jogo, como eu falei pra vocês, o City dominou, teve muita calma, conseguiu fazer uma boa vitória, venceu por 2x0, onde Riyad Mahrez foi o melhor jogador da partida, pelo menos na minha opinião, tá? Na primeira etapa, o Ederson lançou a bola lá pro ataque, Zinchenko dominou, começou a jogada, e Mahrez finalizou mandando pro fundo das redes do goleiro Keylor Navas. No resto do primeiro tempo, o City continuou com muita calma, no segundo tempo também. Aliás, no intervalo, a torcida do Paris Saint-Germain tava com esperança de Mbappé entrar e salvar a equipe. O jogador tava lesionado, mas tinha aquele fundinho de esperança que ele entrasse, né? Já que tava no banco de reservas. Coisa que acabou não acontecendo, e ele ficou o tempo inteiro sentado lá no banco de reservas, vendo a equipe dele não conseguir ter sucesso nenhum, fazendo os ataques contra o Manchester City. No segundo tempo, a equipe do City com muita calma, ainda mais tava com a vantagem por 1x0, dominou mais ainda o Paris Saint-Germain. Então, no contra-ataque muito bem trabalhado, Riyad Mahrez tava livrinho na área, recebeu a bola e colocou mais uma vez no fundo das redes. O jogo já tava 2x0, Paris Saint-Germain já tava afundado, e Di Maria pensou, eu acho que eu consigo afundar um pouquinho mais, hein? Então, aos 68 minutos, ele muito infantil, muito besta, muito ridículo, foi lá e deu um pisão no pé de Fernandinho. O que, obviamente, o juiz foi lá, viu, e meteu um vermelho de cara pra esse lance infantil de Di Maria, que prejudicou de vez a equipe do Paris Saint-Germain. Se o negócio já tava feio, com 1x0 ficou pior ainda. Não conseguiu marcar mais nenhum gol, e nem precisava, né? Já tava com a vaga garantida. O jogo acabou 2x0, City é o primeiro classificado para a final da Liga dos Campeões, que acontece no próximo dia 29 de maio. E o Paris Saint-Germain, mais uma vez, deu adeus à competição. E o Marcelo, que tinha sido nomeado pra semesário nas eleições lá de Madrid, da Assembleia de Madrid, conseguiu dar aquele drible, né? Ele apareceu pra trabalhar, mas conseguiu se livrar no finalzinho de semesário. O lateral esquerdo brasileiro se apresentou normalmente à mesa eleitoral, hoje de manhã, terça-feira, conforme estava previsto, lembrando que ele era suplente de mesário. Em um primeiro momento, foi verificado pela imprensa espanhola que o mesário titular não estava lá, então era pra Marcelo realmente trabalhar, né? Mas uma senhorinha que tava lá, que era a segunda suplente, se voluntariou pra ficar no lugar de Marcelo e liberar ele pro jogo contra o Chelsea. Essa senhora é abençoada, né, cara? Essa senhora aí, realmente, deu aquele help pra Marcelo, ele foi embora da Assembleia, conseguiu se juntar aos companheiros de equipe e todo mundo já viajou junto lá pra Inglaterra. Então, Marcelo conseguiu dar aquele drible, graças à senhorinha. E a Roma, que falou que Paulo Fonseca não iria renovar o contrato e ficar pra próxima temporada, anunciou José Mourinho, que está voltando para o campeonato italiano. O técnico português retorna ao futebol da Itália após um pouco mais de 10 anos, lembrando que ele viveu grandes momentos lá, dirigindo a Inter de Milão, levantando a tríplice coroa na temporada 2009-2010, ou seja, ganhando o campeonato italiano, Liga dos Campeões e Copa da Itália. Vale a pena lembrar também que nessa temporada, Mourinho levou aí o prêmio de melhor técnico do mundo, tá? Realmente, na Inter de Milão, ele fez um trabalho fenomenal. Mourinho tava livre do mercado desde que foi demitido da equipe do Tottenham, e, sinceramente, eu gostei muito da notícia, gostei bastante dele voltando lá pro futebol italiano, e eu acredito que na Roma ele vai conseguir fazer um bom trabalho, quem sabe consiga trazer alguns reforços de peso, e a equipe volte a fazer um papel importante lá no campeonato italiano, né? Porque, convenhamos, nessas últimas temporadas, a Roma tá bem coadjuvante, tanto em campeonato italiano, quanto em competições europeias. Quem sabe Mourinho é o cara pra colocar a Roma de volta no mapa? O que você acha? Tu curtiu a sua contratação? Coloca aí nos comentários! Bom, galera, essa daqui foi mais minha edição do Todd News, espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto, galera, valeu, até o próximo vídeo, falou! Tchau, 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 tchau!